E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai estar produzindo mais um vídeo para vocês falando sobre índio gigante Trazendo muitas dúvidas que o pessoal tem, a gente está trazendo para o canal Para atender os comentários e muitas dúvidas de vocês Então a gente vai trazer aqui uma dúvida que o pessoal pergunta muito Dá para criar índio gigante em locais pequenos, locais onde a pessoa não tem tanto espaço Tem que ter uma fazenda, um sítio enorme E hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho do que a gente faz no Criatório de Gigante Espírito Santo E que dá certo, entendeu? Tem outros exemplos de criadores, mas eu vou mostrar aqui para vocês e falar um pouquinho da nossa realidade Beleza? Se você chegou aqui agora, já vai deixando o dedo no like Se inscreve aqui embaixo que é muito importante para a gente trazer muito mais vídeos assim E se você quiser que a sua pergunta esteja aqui e vire um vídeo Comenta aqui, segue a gente no Instagram É arroba IGES oficial, entendeu? IGES oficial Segue a gente lá que sempre está pedindo muitas orientações para vocês lá Agora vamos lá e acompanha a gente Aqui a gente está dentro de uma das nossas baias de índio gigante Aqui é um sistema específico onde a gente trabalha inseminação artificial Com baia individual para o galo, entendeu? Onde a gente raça somente algumas galinhas com ele Então olha só, uma área bem pequena, pode ver Aqui no terreno normal com areia Nada é muito rebuscado É simplesmente um negócio que todo mundo pode ter na sua casa E geralmente é a realidade de muita gente Essa aqui é a baia dessa máquina Um frango muito novo De nome Bandido Pela coloração muito parecida com o seu ancestral Que tem como base genética o bandido Na sua linha de sangue Esse aqui é um frango índio gigante Muito novo Iniciou a reprodução esse ano Não tem nem quatro meses Que está em atividade Entendeu? Um galo de uma barbela muito grande Crista bola Um animal perfeito Visando atender as necessidades de um animal como esse Um animal que hoje está aqui com sete galinhas Mas tem capacidade de colocar até dez galinhas na baia com ele A gente tem que ter aqui Além de ter uma área para aves ciscar Pode me filmar aqui Aqui as aves ciscam, tomo banho de areia e tudo mais As aves também tem que ter uma área aqui com capim Mas como já é perceptível Que elas não vão deixar o capim viver aqui Elas vão matar ele A gente cerca uma área aqui A gente cerca uma área aqui E coloca uma tela E é onde o capim vai brotando Vai saindo para fora E a gente mantém a matriz do capim protegida E as galinhas vão comendo a parte que vai saindo para fora E assim a gente nunca perde o pasto Entendeu? E isso claramente falando de superlotação Que é nesse caso aqui Hoje esse frango aqui Está com sete galinhas No sistema de inseminação artificial E monta natural Ele é um frango de mais de um metro e quinze A última medida dele Tinha um metro e quinze antes dele se tornar galo Mas a gente nunca foi de acompanhar muito Então ele tem hoje no mínimo um metro e quinze E hoje ele está aqui Monta natural E está fazendo inseminação artificial Mesmo estando junto com as galinhas Beleza? Um frango muito novo E um animal de muito potencial E um animal de muito potencial Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto